Caralho, velho, é... Porra. Eu acho que é um. Eu quase tenho certeza que é um. Não, peraí, é assim. Ai. Opa! Opa, aqui acabou. Aqui acabou, eu não preciso de mais nada. Você precisa, ele operou um jogador de um milhão de reais, porra. Meu amigo, começou o salseiro, hein? Isso aqui é o salseiro, velho.